O jogador brasileiro Daniel Alves, de 39 anos, foi detido pela polícia espanhola nesta sexta-feira por conta de um processo que responde por suspeita de agressão sexual, segundo a polícia de Barcelona. As informações são do G1 e da agência AFP. Segundo a denúncia que está na justiça da Cataluña, uma mulher diz ter sido assediada por Daniel Alves durante uma festa na cidade no final de dezembro, mas ele nega. O brasileiro ex-lateral do Barcelona, convocado pela seleção brasileira para a Copa do Catar, foi detido após prestar depoimento na manhã desta sexta-feira em uma delegacia de Barcelona. De acordo com a rede de TV espanhola RTV, Alves saiu de lá já detido em uma viatura da polícia que colocou o jogador à disposição judicial. A polícia catalã não informou o motivo pelo qual o jogador foi detido durante o depoimento. Não havia um mandado de prisão inicial contra ele. A denúncia que origina o processo foi feita por uma mulher que estava na mesma festa que Daniel Alves na noite de 30 de dezembro de 22, em uma boate lá em Barcelona. A mulher alegou que foi assediada por Alves no local e se queixou com funcionários da boate. A direção da discoteca chamou a polícia, mas quando os policiais chegaram ao local, o jogador já havia ido embora, de acordo com a denúncia. A polícia da Cataluña abriu então um inquérito para investigar o caso e há 10 dias denunciou o jogador à justiça. Na Espanha, os juízes podem investigar um caso antes de levá-lo a julgamento. Dias antes de entrevista a um programa da TV na Espanha, Alves alegou que estava apenas dançando, sem invadir o espaço de ninguém. Eu estive nesse lugar e quem me conhece sabe que eu adoro dançar, mas sem invadir o espaço de ninguém, respeitando os espaços. E quando você vai ao banheiro, não tem que perguntar quem está lá para usar o banheiro. Não sei quem é essa senhorita, nunca a vi. Nesses anos todos, nunca invadiu o espaço de ninguém sem autorização, declarou o jogador, que se queixou também dos danos da denúncia à sua família. E vamos esperar as cenas do próximo capítulo dessa denúncia contra o nosso lateral direito, Daniel Alves. Se você quer ficar por dentro das últimas notícias do mundo do futebol, siga o Fute News aqui no YouTube e siga a gente também no Instagram. Um abraço e até a próxima.